E quando eu digo que Teresina é uma eterna festa, olha a comprovação. Inicia-se hoje o Arraiá da Capitá e olha, Centro Cultural Ponte Estalhada, Avenida Raul Lopes, o palco dessas grandes festividades e vamos já já dar aquela varrida, aquele passeio gostoso entre os barraqueiros, vamos ver lá o palco, aqui até sábado o babado é forte, é muito forró. Já inicia-se oficialmente os festejos juninos da capital, Teresina Maravilhosa. Vamos aqui aproveitar, ai, gente o trânsito arrasando. São oito horas da noite e está programada inúmeras bandas locais, inúmeras bandas de municípios próximos que farão a apresentação aqui constantemente, até sábado, gente, até altas horas da noite. E olha o cenário, acabamos de sair lá do Cuiacultural, lá no Clube dos Diários e já nos encontramos aqui em uma festa maior, lá era um tanto quanto intimista, agora aqui é para o povão, aqui é que é gostoso também. Olha que beleza, olha lá nossa ponte iluminada, um de nossos cartão postal. Aproveita, dê o like, hoje o dia foi corrido, postarei todos os vídeos. Esse aqui, você ainda vai ver hoje, quentinho, sem edição. Aquele post dele vai ser cheio. Olha, vim cedo, gente, vim cedo, porque aí empolga quem estiver assistindo e você já vem, já vem com família, já é tempo suficiente, tem parque de diversão, tem bandas. Tem cerveja 3x10, bem aqui, aqui é o queima aqui, 3x10. Babado, bacana. Já botei, é no YouTube, é no YouTube. A barraca da Eliane já fica bem na entrada, você, a loura, a famosa loura, você já passa e já toma aqui umas 3x10, que é para entrar empinado, já pronto para o forró. Tá, minha linda, boas vendas. Agora sim, vamos já já ver aqui o palco. Já tá quase que iniciando a apresentação das bandas. Ainda não pode entrar. Olha, eu já tinha entrado mais cedo, deixa eu fazer esse vídeo aqui rapidinho. Eu vou só lá e volto. Permite. Eu já tinha entrado mais cedo. Pode. 9 horas você vai. Olha, eu tinha entrado mais cedo, não tinha essa... Não sei, tem que esperar até 9 horas, é? Pois eu farei uma pausa e volto 9 horas aqui direto do Arraiá da Capitá. Vamos obedecer as normas. Enquanto não dá 9 horas, vamos dar uma voltinha aqui entre as barracas. Fazer aquele passeio gostoso. E voltaremos. É bom porque quando voltarmos, já tem banda no palco. Olha, as barracas estendem-se até lá mais adiante. Aqui o churrasquinho já tá só no ponto, gente. Deixa eu passar bem aqui. Esqueirando. O movimento ainda é pequeno, ainda é cedinho. Mais tarde aqui o babado arrocha. Prime Drinks. Olha, a Prime Drinks aqui, chiquérrima. Com kiwi, moranguinho. Qual o preço da batida? Tem de 10 e tem de 15. De 10 e de 15. Olha, kiwi, morango, limão. Você opta também entre o aguardente. Pode ser também uma vodkazinha ou não. Qualquer destilado custa 10, 15 reais. Não é isso? Olha aqui os copos. Olha, de acordo com o tamanho do copo. Olha que beleza. E não é só a banca que é bonita, não. Olha aí, observa. Olha mais. Vamos até lá na ponta. Até sábado, gente. Então, hoje inicia-se. Aí vem quinta. Amanhã que é feriado. Corpus Christi. Eu não aconselho. Amanhã nós iremos para a procissão. Mas sexta e sábado aqui vai ser muito bacana. Olha. Romanticamente, né? Tá certo. Olha lá. Ainda vai mais. Até lá na frente as barracas. Vamos seguindo aqui. Que aí eu terei que dar uma pausa. E aguardar a abertura oficial. Olha. Barraca Vitória. Tem umas barracas que destacam-se pela variedade. Pelo tamanho. Olha. Essa daqui tem um jeito que tem tanta coisa gostosa. Que me atraiu pelo cheiro da comida, gente. Minha linda. Bem, voltando. Gente, olha. Essa barraca me chamou a atenção. Porque tá tudo muito linda. A cara tá gostosa. E o cheirinho, gente. O cheirinho tá chamando a cliente. Aqui o que que tem, meu amor? Tem cachorro bem. Quente. Tem creme de galinha. Tem Maria Isabel. Tem uma farofinha que eu tô fazendo agora. Farofinha, creme de galinha. Maria Isabel. Aqui esses dois. Esse mais coradinho é creme de galinha também. É porque você opta, né? Você se quiser ir mais branquinho. É. Você compra. Se não, olha aqui, olha. A paçoquinha dela, a farofinha. Ai, gente. Aqui tá tão gostoso. E tem uns hot dogs. Os cachorros quentes. Sim. Como é seu nome, minha linda? Socorro, gente. Socorro. A socorro tá matando a gente de fome. Olha, já me abriu o apetite. É porque eu comi agora há pouco. Mas vamos seguindo aqui. Boas vendas, queridas. Sucesso. Vamos seguindo. Aqui mais. Aqui é o quê? Aqui é? Guaramax. Ai, aqui é Guaraná, gente. Guaramax. Olha. Quer dizer, tem de tudo, gente. Olha aí. Olha. Olha. Guaramax. Que é pra fugir do comum. Vamos seguindo. Do lado de lá também tem barracas. Olha. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Vamos também prestigiar o lado aqui do... Do canteiro central. Olha. Ai, meu tempo, gente. Realmente. Hoje em dia, eu só filmo pra vocês. Eu só filmo pra vocês. E às vezes tomo uma, duas geladinhas e corro pra casa. Mudou muito. Agora eu farei uma pausa. Agora eu farei uma pausa quando voltarmos. Já é lá dentro da arena do forró. Do bom. É já, já. Ai, 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 ai. Vamos dar continuidade. Vamos ver se agora entramos. Já são nove horas. E eu já tomei duas. Já tô amolada. Ai, 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 ai. Já foi liberada a entrada. A rocha. Ai, 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 ai. Olha ai. A arena. Essa mulher é bonita. A rocha. Quenta. A rocha. Eu amo. Bem meus amores. Foi dada a largada. A raiada capta. Até sábado. E aí por aqui. Agora eu mover. Eu arrasto o pé. Uma boa noite Um grande beijo no coração Um feliz feriado E até amanhã Estaremos coladinhos novamente Um grande beijo no coração E até a próxima Bye